Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é... Cascão, hein? Perigos molhados. Quebrum! Ai, socorro! Chuva, chuva! Cascão, quer ficar quieto? Vai chover! Aqui dentro de casa? Boa noite! Hi-hi-hi! A mamãe tem razão. Chover dentro de casa. Cabrum! Pode trovejar à vontade. Clack! Zup-te! Plim! Plim! Ah! Tudo isso me deu uma fome. Oh! Oh! Toque, 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 toque! Crack, clack, clack! Ah! Zup! 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 Acorda, Cascão! Já é tarde! Uai! Nunca dormi tão bem. E você ainda estava com medo da chuva? Claro! Olha a goteira que apareceu em cima da minha cama. E entrou água pela janela. Ah! Pela porta da cozinha também. Quase inunda a casa. Foi tão sério assim? Foi! O papai precisa consertar a casa. Também acho. Pois é. Como eu poderia sugerir um banho depois de tudo isso? Tem razão. Fim! E essa foi a história de hoje. Mais um dia. Curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos! Beijos!